Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Splitgate Oh, esse jogo é muito legal, velho, eu tinha esquecido, eu joguei no Jack naquele dia e agora eles arrumaram os servidores Agora na Gamescom eles anunciaram novidades e tal Mano, eu acabei de fazer uma joga... Acabei de jogar uma partida, mano Foi inacreditável Acabei de fazer uma partida inacreditável, mano Eu fiz, eu não faço ideia de quantas kills eu fiz Mano, real, real, assim, eu não faço ideia Eu vou até gravar o replay, assim, eu acho, sei lá, tipo, eu fiz 23 kills e eu morri, tipo Duas vezes, tá ligado? E eu comecei a partida E ficar, esse jogo é muito bom Tá ligado? Splitgate é um jogo de tiro De graça, ele é uma mistura de Halo e Portal, mano E eu gostei muito desse jogo, sério E, mano, eu gostei muito Desse jogo Eu gostei bastante, até comprei skin Pouco skin, é muito legal, mas é muito divertido Vocês vão ver agora, eu queria muito Deixa eu ver, ai, puta, Pantheon acho que é só Sniper, mano, eu vou botar o Asis Puta, eu não queria Sniper Ai, que merda Ah, eu não queria Sniper, mano Mas tudo bem, vai dar pra brincar Eu aprendi, mano Eu pensei, eu estava tomando banho E ontem, foi hoje, né Acabei de tomar banho, mas foi ontem E eu pensei, mano, e se eu fizer isso nesse jogo? E, mano, dá muito certo E eu vou tentar mostrar pra vocês agora, mano É muito engraçado, velho Esse mapa não vai dar pra fazer isso tão bem Mas mesmo assim vai ser bem legal Vai dar pra fazer ainda O esquema, eu ver mais ou menos onde os caras spawnam Eu vou deixar um portal mais ou menos pronto aqui E o outro aqui, beleza E aí é só, não, não vai dar, mano Deixa eu... Puta, esse mapa aqui não vai ser tão legal quanto... Mano, o último mapa Eu acabei de rasgar a equipe adversária Porque por mais que os caras tentem, mano O jogo não fica equilibrado com esses portais, velho Ai, errei Ah, não matei, velho Opa, tomei Mano, tem a mecânica Opa Ai, safado, velho Na real, eu vou tentar ganhar um espacinho aqui Pera aí Caralho, como assim, mano? Safado Tentam me pegar na costinha esse aqui, mano Cadê você, rapaz? Passou fugido Bom, deixa eu deixar esse portão, velho Ah, e ele me deu socar Ah, né, ele tá de 12, velho Ah, mano, eu não queria... Mano, ou na moral, velho Eu acabei de fazer uma jogada Uma partida tão bonita, mano Caralho, meu jogo tá equilibrado esse aqui Agora a gente pegou uns caras... Uns caras... Uns caras jogam... Nossa, já tem noção, mano Aí fica legal o jogo, porra Ai, que raiva não dar single com essa arma, mano Porque quando eu ir pro single também é nice demais, né? Deixa eu ver, mano Ah, pior é que, mano Nesse modo em específico, né? A gente precisa ser um pouquinho mais... Não tem muito como apelar, tá ligado? Porque esse mapa aqui, ele não... O mapa é um pouco mais equilibrado Eu queria um mapa quebrado Oh, mano, eu acabei de... Mano, sério Se eu conseguir jogar num mapinha quebrado, mano Ah, mano, é muito bom Oh, o jogo é muito legal, velho Eu preciso pegar o nível pra começar a jogar as partidas Ranked também Porque eu acho que a Ranked vai começar a subir bastante o nível É nível 15 pra jogar as Ranked, né? E... Pô, é uma pena, mano A última partida foi tão divertida, velho É óbvio, né? Que eu nunca tô gravando as partidas mais legais É a lei da vida, mano A lei da produção de conteúdo, velho Você nunca grava as partidas legais, tá ligado? É clássico, mano Tudo bem Faz parte O que eu queria fazer... Ah, talvez eu consiga fazer desse jeito, mano Se eu colocar esse portal aqui E eu atravessar o mapa E colocar esse aqui Aí, boa Daqui eu já vou conseguir dar uma boa Aí, mano Aí, ó Consegui pegar os caras tudo de costas, ó Ah, mas não matou, velho Que mentira, mano Agora foi assist Beleza, meu time tá ali E agora, em teoria Eu consigo pegar um pouco dos dois ângulos, tá ligado? Tipo, eu tô nas duas pontas do mapa, mano Ao mesmo tempo, tá ligado? Meu Deus Patife Calma aí É, a gente tá travando o respawn dos caras aqui, mano Tem um aí dentro Beleza É que eu não tô acertando os bocão, velho Mas do jeito que eu posicionei aqui Na teoria Quando os caras passarem por ali, mano Assim, tipo, eu tô cobrindo dois lados do mapa Tá ligado? Ah, e o cara me pegou, mano Caraca, na moral Bem, essa partida foi mais dificilzinha, hein, mano Olha, mas tem um cara do meu time ali com 13 kills, velho Ai, me ferrando, não Nossa, o maluco me pegou no ar, velho Ele tem um bão Esse lafiador aí é bão Ele tá com um skin de gato Que loucura, velho É o gato Que loucura Oh, yeah, baby Oh, yeah, baby Ah, mas eu sempre puxo pra carregar na hora errada, né, mano É porque eu vou atirando Eu esqueço que tem que carregar bala nesse jogo também, tá ligado? Onde eu entrar, sempre bom dar uma olhadinha Vou até ampliar mais Tome Ah, mano Esse maluco é muito rápido Esse alhafiador aí Rapaz, eu tô com 16 kills Que tá muito bom, inclusive Meu time tá ganhando por bastante Mas esse cara aí Toda hora que eu trombo ele Ele me leva, mano Ai, mas caramba Eu não tô acertando o bocão, velho Vamos por aqui Mano, a rotação no mapa é muito legal, né, velho É, mano Ganhando essa aqui easy Ah, espero que vá uma partida sem sniper agora Porque a partida de sniper é boa, mano A partida normal é bem mais legal, mano Nossa Os caras tão brabo também Eu tô com uma skin tão bonita da minha arma assim Ô, mano Caralho Eu queria muito pegar uma partidinha da normal Vamos ver Ah, foi bom Eu saí com uma medalhazinha 4 por headshot 4 por abate duplos E distância percorrida com portais Mas foi bom E um pratinho de dano A gente tinha um maluco muito bom no meu time ali Tinha um cara bom no time deles também A gente com o tempo vai liberando mais dispositivos Mais XP, né Mas é isso aí Vamos ver agora Pra qual mapa a gente vai Ô, o jogo é muito divertido, né, velho Puta vida Eu gosto muito disso aqui Nossa senhora Bom, mano Não dei muita sorte Pegou esse mapa aqui Que eu também não gosto Apareceu o Stadium pra voltar Eu votei, mas não deu E a gente tá começando como? 50 bases pra vencer Um tiro na cabeça mata E eu tô de assalto, né Isso aqui Ah, tá É aquela Assalto de repetiçãozinha lá Bom, e tá tipo um modo Ai, eu tô com a minha arma single aqui, caralho Essa arma aqui que é da hora, mano Porra, vambora Hora do show Hum, mas aí eu errei Tome Tome Nice Hum, quase que eu peguei daqui, hein, mano Esse modo é interessante Single Single headshot é legal pra caralho, velho Chacininha Tá nice Nossa, moleque Vambora Batifinho Imortal Imortal, velho Imortal Tome Nossa, aí me ferrei Ah, mano Caraca Eu tava matando muito E eu tava imortal, velho Esse cara estragou Meu streak Dá aquela campadinha daqui Tome Tome Corre não, mano Corre não, man Corre não, man Mano, pior que não é Mano, eu vou dar Eu consigo dar muita bala aqui De assalto Eu tô brincando de single shot Mas eu consigo dar muita bala de assalto, mano É isso, mano Vambora Não tenho nem pra quem tá jogando com a single Vamos Circulei, pulei Tome Caralho, eu tô deixando Coitado dos caras, mané Não tô deixando os caras respirar, não, mano Bom, não é meu trabalho também, né Caralho, do tocão os caras sempre me levam, mano Então tá lá, velho Ai, quase deu turnão nesse maluco Tô com 22 kills, velho Vamos embora Vamos embora esse game, mano É isso Tá lá um jogo que eu tô aqui Até que eu levo o jeito, né, mano É engraçado, né Quando a gente pega um joguinho assim Tome Pézinho Matei pelo pézinho, velho Na maldade É, eu ouvi passos Eu ouvi passos Eu ouvi passos Tá lá É isso Quantas que eu vi nessa brinca? Back to back Headhunter Eu ganhei algumas conquistinhas aí Não posso reclamar Do meu desempenho Nessa partidinha, hein Vamos ver Vamos ver o mapa da próxima aqui Manos Tá lá, moleque 25 de pontuação 26 abates 2 mortes 11 kills em sequência 612 metros percorrido em portais E 2345 de dano causado Eu queria dizer que Tô chato, né Tô chato Tô chato Stadium, jovens Vamos jogar Star Mano, agora Agora prepara Pra se divertir Porque esse mapa É muito legal Mano, se liga A gente já começa Mandando um portal aqui Tá, se liga Tem que ser assim, ó Essa é a estratégia, tá? Um portal aqui E o outro portal Ali, ó Pronto Agora já vai Beleza E daqui a gente já vai começar A pegar os caras Nas costinhas E agora eu tenho visão De todos os ângulos Como eles já me viram aqui Eu vou modificar um pouquinho A minha posição E vou me colocar pra lá Ó, beleza Agora eu troquei de lado Eles vão sair na direita Ah, safado Nossa, esse aí foi safado Mano, ele rushou em mim E meu time deixou Meu time simplesmente Abriu a pernoca Mas tudo bem Porque eu queria esse ângulo de cima Que ele é ainda mais legal De brincar, mano Porque agora daqui Eu tenho o total ângulo Dos caras, entendeu? Eu não sei por que Eu tô de sniper Nesse mapa aqui Porque eu gosto desse mapa aqui Jogar com a singlezinha Mas tudo bem Mano, e como vocês estão Podendo ver É isso E daqui a gente vai pegar os caras, mano Os caras não tem espaço Pra andar, velho É muito legal jogar isso aqui, mano Ai, tomei, hein, velho Ah, o maluco veio na... Pô, mas eu só tomo costinha, hein, mano Apesar que você foi snipada mesmo Então vamos lá, velho Se os caras querem apelar A gente vai apelar, né Fazer o quê? Ah, essa janela aqui é blindada, men Ah, olha o outro safado Me pegando por trás do portal Os caras tão... Olha, safado Ele tá protegendo o amigo dele, mano Os caras montaram uma estratégia, velho Olha só, mano Ah, moço Que safados, mano Caraca Os caras são muito safados O outro... Aí sim ficou legal, mano Essa parte daqui Na última que eu peguei Eu não peguei com sniper, né Sniper eu percebo Que os caras são um pouco mais chatinhos Pelo jeito Tome Vamos movimentar um pouco mais, então É que a minha estratégia Não vai funcionar contra esses caras Porque eles têm uma noção De game legal, tá ligado? Nossa Tomei no ar Caramba A treta aqui Tá bom Olha, mano Os caras têm noção Da hora Pegamos uma partida tensa no final agora E o Buddy tá bravo, velho Nossa, o Buddy tá muito bravo Mas até ele tá irritado Porque ele tá tipo assim, mano E aí? E aí, Pachef? Nossa Esse cara tava fazendo o quê aqui, velho? Oh, tá difícil, hein? Tá equilibradíssima, mano Buddyzinho Nossa E eu errando o cara parado ali Porque o mousepad acabou Ai, que raiva Mano, tá difícil Tá difícil Tá difícil demais Buddy Vem Ah, mano Os caras estão Nossa, chat Deixa os caras virarem Eu vou ter que fechar o Buddy Porque ele tá muito bravo Ele tá muito bravo Pera aí Que eu tô concentrado, Buddy Estou concentradíssimo aqui Se os caras try hardar um pouquinho mais Mano, lascou, velho Ah, mentira, velho Mano Pior que os caras Nossa, velho Os caras tão se movimentando muito bem Nossa, velho Que partida boa que a gente pegou aqui no finalzinho, hein, mano A última partida, de repente, decidiu ser a mais difícil, mano Nossa Esse Fernando Killer é muito bom, men Meu amigo, maluco, não erra tiro, velho Ai Dá, cara Vai Ah, não caiu, velho Nossa Mano, tá muito difícil Agora, do nada Essa partida aqui era pra ser a mais legal A mais divertida Ficou a mais difícil, velho Meu time tá ganhando Ainda bem, velho Que meu time também acordou nessa aqui, mano Ah, mano Olha isso, velho Vai, dá cara Vai, dá cara Ai, subiu, mano 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 Ah, eu pinei Eu nunca pino esse tiro, men Nossa, dois pontinhos de feri, mano Tem que chegar a 50, velho Concentra, time Pegamos ali Errei aqui Mas acho que esse cara vai aparecer aqui, ó Sabia Vambora, velho Triple killzinho pra levar a partida pro final Você é louco Essa foi tensa, velho Pegamos partidas em níveis diferentes Foi bem legal Foi uma partida equilibrada E ó, a gente vai acabando esse vídeo por aqui Splitgate Se vocês quiserem mais, deixa o seu like Se inscreve aí Comenta Devo trazer mais conteúdo Porque o jogo é muito divertido Mas depende de vocês, é claro Se vocês curtiram ou não Fechou, mano Mano Partidinha Partidinha, senhoras e senhores A gente vai acabando por aqui Espero que tenham gostado Não esquece seu like Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau